Eu vou top, tu vai jungle e vamos fazer a estratégia da Yorick Belvedge. Yorick Belvedge, a revolução dos minions. Só de defender a jungle, hein, velho? Acho que os caras lá que vão invadir, mano. É, toma cuidado aí, Doug. É um gol off top. Tô bem de boa. Ó, ó o invédico, ó. Safados. Cara, eles invadiram em dois só, hein, mano? Se nós tivermos a pegada aqui, time. Eu só vi dois. Ixi, agora tá vindo o bonde. Cuidado, hein, Lucão? Tu gosta de ir em vez de quatro? Hum... É bom, né? Calma, guerreiro. Vai farmar. Go ghost aqui. Vou flechar, mas eu matei ele. Porf. É a revolução dos crias, rapaziada. O Olaf sabe, deu aqui. O Gragas tá perto. Dois e dois é ruim, Marquinhos. Tá. Eu acho que eu tô, ó... Tá vendo aqui? Eu tô, mano, mas é o que eu falei. Eu não chego. Cuidado com o Olaf. Tá aí, Olaf. Tá aí, Olaf. Será que eu tenho um dano nele? Vamos ver. Tem que correr dos machados, né? Eu tô querendo ir nele, hein, velho? Esse fogadinho. Comecei a descer, comecei a descer. Vou ficar correndo dos machados nele. Tu fala, tu fala, pô. É que eu tô sem o E, tá ligado? Tô esperando voltar. Ai, ai. Tá, tá, tá. Ah, tô amaciando. Peguei, peguei, peguei. Slash dela. Pra base, amigão. Legal, legal. E aí, galera? Primeiro item. Crack, quebra passos. Eu acho que é crack em cutela, build, não é, chat? Ó, a galera falou crack, né? Sai pra ver uns AP hoje, Marquinhos. Ó, pra comprar? Não, pra alugar. Eu quero descobrir um lugar que eu realmente goste de morar pra depois eu comprar, entendeu? Nice, mano. Em Santos mesmo? É, em Santos. Pode, pai. Ó, acho que não vai matar um bobo aqui. Muito bom, velho. Uh, toma. Cara, a Belvedge é muito roubada, galera. Não? Ela é forte. Vai morrer mais um. Coco aqui. Marquinhos, larva. Larva é prioridade. Ah, vou subir já. Quanto pro teu 6? Mano, tudo. Vai aqui a barrinha. Ah, então vai limpando, que daí você chega aqui 6, eu acho que é mais legal. Hum, isso aqui me dá ruim. Marquinhos. Será que eu paguei a cota? Paguei. Opa, tem uma luz aqui. Se liga, se liga, se liga. Se joga? Acho que o Gragas tá aqui também, porque tinha umas larvas correndo. Ó, 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 ó. Joga, joga. Vai nela. Vai, ó, apertei um E aqui, esquisito. Tá, tá, tá. Legal, legal. Ah, ele completa, acho. Ah, isso. Cara, eu acho que eu peguei o negócio ali, viu, Daochi? Ah, pegou? Vamos trabalhar então aqui? Vamos. Tô socando a torre, cadê tu? Ah, esse cara aqui já morre. Esse cara aqui já morre. Ih, que foi essa? Por que que eu tô tomando dano? Ah, mata esse cara aí. Ok. Vai, vai, vai. Vamos puxar tudo pra aqui. Vamos puxar tudo. Vou ter que bater nos vinhos. Crias? Crias? Levou, levou. Bom, galera, tá pouco, porque no começo é assim mesmo, viu? É 9 min de jogo, essa torre tem proteção, guys. Olha como ela tá caindo já. Se a Karen não sobe, sobe aqui, Ari, pra nós continuar. Vem, 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 vem. Vem, biscoitão. Olha esse mato pra mim, mano. Não quero dar a fechar aqui, não. Relaxa. Ah, não, a... Oh, esse olof morreu, tá? Eu vou esperar um pouco, calma. Ok. Eu acho que eu morro no machado. Ó, medo. Fazendo crias. Ah, e é o Dinkedo. Continuou, continuou. Olha quanto mínimo. Quer falar pra mim? Eita, eita. Ei, caralho. Ah, flashou. Ah, é o Mano Brown, hein, mano? Caralho, Mano Brown. O Mano Brown é zica mesmo. Amassado. Ai, meu Deus. O Tibor está me fumando, filho. Tem, Kate, qual que foi seu palpite? Fala legal, pô. É, foi Cade, mas 3x2, véi. Eu tô sentindo que isso daí vai ser jogão. Eu coloquei 3x2, bem, hein, mano? Caralho, viado. Ele tá muito assistente. Ele é, filho. Ele gosta desse cara. Olha isso aqui, mano! Olha isso aqui! Eu tenho TP, Marquinhos. Tu só na esse cara, pô. Ih, errei. Só nota ataque, então. Desenhar do machado aqui, ó. Olha o Mano. Muitas segundos a gente acaba esse jogo. É, os caras tá colando aqui já, hein, mano? Tô estacando meus Minions. Eu vou pegar só mais uma aqui alta, eu não vou pegar, não. Pega, pega tudo, pega tudo, Marquinhos. Pega tudo, pega tudo, filho. Vai ser muito mexido. Ah, é mesmo, o Ivoca, né? Esqueci desse detalhe. Não perde, não perde, não perde. Ai, tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. Pegou. Peguei. Olha a N ali, folgada. Eu tô sem ele, peraí. Acho que dá pra levantar ela. Ah, ganhou uma speed. Quer ir pro top? Vamos, vamos pro top. A gente já mata aquele Olaf ali e leva a base dos caras, velho. Revolução dos Crias, revolução dos Crias. Olaf. Olaf. Olafão. Olafão. É agora, Marquinhos. Nossa, galera, que agora a gente vai estacar, hein, mano? Meu Deus. Sabe como o biscoitão tepa aqui, mano? Acho que era a chave, hein? Meu Deus, meu Deus. Revolução das Crias, revolução das Crias. Limpa o Heavy, limpa o Heavy com o teu Q aí. Nossa, sim, o cara é muito bicho, é muito bicho. Matou ele, matou ele, matou ele. Tô sem W. Ai, falta pouco. Toma. Ele tá lutado, ele tá lutado. Fazer ele perder, fazer ele perder. Revolução das Crias, revolução das Crias. Morri, morri. Morri, dog. Morri, viado. Ow, ow, essa mamãe aí, ela fica grande à toa aí pra mim, pô. Nada vai parar a revolução das Crias, mano. Estou aqui, peraí. Não, pegou, 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 pegou. Caralho. Aí, tu bicho tá nascendo. É do bagulho, da larva. Não, 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 tem um girino ali também, pô. Relaxa, relaxa, bate na toa aí, bate na toa aí, bate na toa aí. Revolução das Crias, revolução das Crias, revolução das Crias. Eu tô com isso na cabeça agora. Oh, tem Aralto já, tem Aralto já. Fortão. Já tô no bot, já tô no bot. Pega o Aralto e desce bot, Marquinhos. Mete o louco. Ó o cara querendo matar as minhas meninas aqui, mano. Ó, folgado. Cara, aqui eu tô indo de Revolução das Crias, tá? Vem, vem, vem. Revolução das Crias é um top lane, né? A gente acabou o jogo. Olha, olha lá, olha lá, olha lá. Não mais me seguiu, galera. Deixa eu esperar, cabecear. Revolução das Crias, revolução das Crias, revolução das Crias. Revolução das Crias, revolução das Crias, revolução das Crias, revolução das Crias. Revolução das Crias. É, né? Cara, os caras tão morrendo aqui, Marquinhos, tão nem vendo. Olha, safado. Eles tão morrendo para as Crias, bota a fé. Aqui, aqui. Não, não, mamãe, mamãe. Donzela, donzela, sua canalha. Burra pra caralho, porra. Vai, meus bichinhos. Eu vou puxar o mid aqui, revolucionando. É, tá rolando a invocação do mal aqui ainda, velho. A gente fica sendo mais foda. Falta muito put, hein? Cara, o Gragas tá na maldade comigo. É. Enquanto isso, eu tô com oma aqui. Toma ali. Ai, ai, ai. Quase. Eu ainda não tenho o céu dividido, velho. Se eu tivesse, eu teria matado. Tão tentando calar a revolução das Crias, galera. Mas não vou deixar, não. Nossa! Ah, Luxinha, tá na mal. Ficou fudido. Tá, agora, pra gente pegar o teu bagulho, é só no Baron, né, mano? Dois minutos, velho. Nossa, mano. Ah, mano, olha isso aqui, pô. Ainda tem. Tô falando, mano. Ah, quem interessa calar as evoluções das Crias aí. Toma. Cara, aqui. Vamos aqui, ó. Cadê a equipe, Cuco? Que agora o bagulho vai ficar louco. Aqui, amigo. Hein? Aê? Toma. Ó, comecei os trabalhos aqui, hein? Toma. Ô, aqui eu vou destacar o Evibot já, tá? Time fica mid. Time fica mid. Vamos lá, vamos lá. Revolução das Crias, galera. Pra que eles chegam agora. Deixa eu matar os Minas. Pera aí, Marquinhos. Tá matando aí. Vambora. Tô pronto, tô pronto, tô pronto. Let's go. Olha a invocação, hein? Já mata esse cara aí. Tá dando bobeira. A da N. O foda é a N. Ah, ele fugiu. Achou. Ok, ok, ok. Mata ele, mata ele. Vai N, olha N. Se eu morrer, eu perco a Revolução das Crias. Mata o Tibbers, mata o Tibbers, mata o Tibbers. Mata esse caralho. Ok, agora vai. Olha, esse foderou o Mid lá. Olha. Toma, cria. Toma, 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 toma. A gente vai acabar. A gente tá louquinha pra misturar. O que? Mano, tem muito rei. Oh, tá lagando aí? Tá. Você acerta. Isto é a Revolução das Crias, galera. Mano, que escolha, velho. Olha o Lucão. E aí, galera, faça com ele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho